Salve meu mano, passando aqui do início do vídeo pra avisar vocês que eu tô online todos os dias lá na twitch.tv barra TUSHZ Então não perde tempo e já me segue lá na roxinha E agora bora pro vídeo Tomou, 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 agora tomou Vamos lá, agora o bagulho vai... Como que é? O filho vai chorar e a mãe não vai ver agora Vou chegar na beira do mar e vou gritar, tá Scarlett, se ninguém responder eu fudeu Foi, foi Acho que eu casei com a mulher e gato Ela me arranha em andar de salto alto É a fleque mano, tô com sorte, tô usando com a fleque no pé Caraca, você não larga mesmo esse tênis né cara Eu falei o ano inteiro, agora eu vou usar a tela Até ela deslimar da face da terra Um tênis desse que dura oito anos, sabia? Enquanto houver borracha de couro você tá usando né É que nem a da nossa sala, tem uma lá Deve ser mais velha que ela Que ela né E ela continua usando Tem gente pra caralho aqui, só pra avisar Não, já acusou tudo aqui no meu mapa Meu mapa não na tela Uh, já peguei uma asa, mas Sei não se eu vou conseguir usar ela Ixi, tem alguém cara muito bom aqui É eu então Não, mas sabe aquela Aquela que é? Aquele paraquedas de uns Quando o jogo foi lançado Ah, é tipo um coral faz a musiquinha Ah, às vezes o cara só compra uma conta Tá jogando a conta do irmão, sei lá Eu duvido muito, cara Eu duvido muito Se quiser sim, mano Eu tô do sniper aqui pronto pra arregaçar Eu tô aqui pro que der e vier, amigo Vou com uma de noga, uma sniper, uma de rush Porque a minha de rush é bem falhada E eu não tenho nenhuma AR ainda pra cumprimentar isso Passa isso aqui comigo Tá, meu, onde você tá né cara? Eu tô sem loot, mano Pelo amor de Deus, se esconde Tô voltando, tô voltando, relaxe Se esconde, se esconde Não dá pra gente Não dá pra gente ficar se arriscando agora Nem shield eu tenho ainda Em você, em você Alistei Boa Ai, da cabeça Ó, tem mais, tem mais O pó tá quebrando aqui Cara, não sei porquê Mas eu tô desconfortável nessa partida, Bruno Não sei não Ah, depois desse tiro aqui Eu virei o Zemmobil Live Então tá bom, mano Porque eu tô desconfortável 105, 105, 105 Eu tô sem arma, mano Vai tomar no c... Ui, peguei uma boa agora Deitei, deitei um Boa Finalizei Boa, boa, tô com você agora Avistei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Matei o outro Matei Mas ele tava trocando com outro carinha Toma cuidado E eu acredito que seja pra esse lado aqui Tô escutando o passo na minha frente Também Boa Nossa, tá linda, Bruno Tá linda Continua assim Tamo jogando demais Continua assim, continua assim Que a gente vai ganhar essa Cadê o Hermes comentando O Bruno tá jogando demais Jogou o que sabe Agora acho que ele pegou o ônibus Não vai roubar meu shield, né Ainda bem que você não faz esse tipo de coisa, né Desculpa passar na minha cabeça isso De você Vou falar pra você O shield é a coisa mais importante Mas é a última coisa que eu lembro, cara Caraca, eu não consegui jogar sem shield, mano Eu me preocupo com tudo Depois do shield Nossa Se eu tô sem shield Eu nem tenho confiança pra jogar, cara Ah, eu fui sem shield mesmo Foda-se Tire meu monitor 144 Mas não tire meu shield Eu vi 1,65 É 1,65 pra comprar O que que foi? Eu vi 1,65 pra comprar 1,65? É Eu falo 1,44 Mas é o meu 1,65 Deve ser o mesmo do meu, tá ligado É, eu peguei da configuração da sua live, então Ah, entendi É o mesmo do meu O pessoal fala que dá muito problema Mas, porra Eu uso pra caralho o meu e... Bruno, passa comigo Nossa, duou o Bruno Acabou Pera, pera, pera Já... Já dei um tiro em 1 Deitei 1 Finalizei? Caraca, esse forte me salvou muito agora Tá aqui dentro da casa, Bruno Eu vou rushar na casa, calma aí Mano, eu vou chegar um bote também, né Vou... Não tô vendo o passo Também, ele deve estar parado Ué Só tem tu aqui, só tem tu Ué Ele fugiu, cara Ele deixou o amigo Ué Cuidado pra ele não pegar o cartão, hein, seu amor Então... Então... Esse aqui eu mais me preocupo Eu tinha que achar ele primeiro, né Mas esse ano eu vou passar de foguetão Se ele tava por aqui, né Ah, mano Olha esse... Esse bagulho Ah, não pensei que ia tomar dano de queda Estranho, estranho Se tem shield até agora, se achar um shield Eu tô precisando Puta, sério? Acho que ali na casinha Na casa da frente Deve ter um shield Vai ter um shield aqui, velho Ai, tinha mesmo Cara, cadê esse maluco, mano? Não sei se tá bom de loot Lute tudo verde Eu também tô... Asa Excelente Eu não tô de loot também, não Ó, tem aqui um shield Caralho O shield já Ah, beleza Eu que não tô furo, calma aí Pra você ver como é que é o jogo, né, cara Eu nunca uso essa granada de... De... Forte A hora que o cara me trombou Eu tava com ela na mão E não tinha nem pra onde eu correr e me esconder, tá ligado? Era o destino da morte deles E o meu triunfo Cara, realmente eu fiquei... Agora eu tô cismado com esse maluco Com certeza ele possa buscar o cartão Ah, mas eles eram muito ruins, então Vem embora, safe Se reviver no... Não vai mudar nada pra mim Nossa, chegou na minha frente Puta, a gente tá mó longe, né Um do outro Fui, jogo bugado Deixa pra lá isso aí Se dá pra mim Eu tinha que esse cara tá escondido em algum lugar aqui ainda Tá Repetir com a enraivada Vem tem um Caralho, calma, Bicinho O cara é o ramo O próximo já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui Cheguei, agora cheguei Ah, tomei, tomei, tomei muito Beleza, beleza Tem mais um lá embaixo Me erguei Bruno, do céu Tô te erguindo no aberto, caralho Ah, não, é bot, é bot, é bot Certeza que tem mais um aqui embaixo Bot Certeza que é bot também? Absoluto Se o cara tá escondendo o game Bot, cara Olha ele aí, ó Ah Não, pensei que tinha o amigo dele É, caiu o Fedeno também Ah, você deitou um, né Tá certo Uh, ó Bruno Ah, no Trezor que você deve tá com uma Doze melhor que essa que eu dropei ali Ah, eu tô sem doze Pode mandar bala pra mim Aqui, ó É uma verde Tá certo, bastante Ah, meu Precisa fazer um regaço com isso aqui Só precisa de um kit de vida Se achar aí Tá bom Vou pegar um aqui no bão que eu vou quebrar agora Eu tenho que achar esse bão antes Ah, aqui, ó Achei Tá bom, então Me rilando no aberto Como sempre Profissional A hora que tomar ali um tiro Vai ficar esperto E se a player não usa a mochila Você tá voando? Vou aí sem querer Tiros, tiros Vambora, vambora Três sabugadas Três sabugadas pra Quebrar um drone Tá esperando no carro, hein Pique Uber Toma uma água enquanto isso Você vem aqui Tô chegando, tô chegando Você acredita que se eu tivesse acertado o sniper Era mais um que eu tinha dado na minha cabeça? Tinha nocado Agora eu vou tomar água enquanto isso Vai lá, vai lá Caralho, bebê, quase um litro de água Ó, o cara ia correndo lá Mas eles têm um medalhão Vamos deixar em paz Só vou deixar em paz Porque o meu exemplo não tá carregado Ai, ai, tá vambora Eu ia parar pra você dar um tiro de sniper Oi, ficou na reta, cara É só um pilotaço Dois, 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 dois É, dois, é um duo Seis e seis Mentira Tô brincando Pode ir embora Vagabundo Vamos abastecer? O que você acha? Vambora Vamos abastecer Vamos abastecer Olha na nossa frente, caralho Aí, até o teu Nossa Troca de carro, troca de carro Mais um, mais um, mais um, mais um Aonde, aonde? Ah Nossa, aí, vi tiro, vi tiro Vi, vi, em cima do telhado Vambora, vambora Entra aí, entra aí, entra aí Vambora Em cima do telhado não Em cima do... Ali, ó, lá em cima É um duo, é um duo Vamos deixar quieto Vai embora, vai embora Caralho Nossa Agora é Drift King, filho Se atravessar, tá bom Se atravessar, tá bom Atravessou, atravessou Puta, mas o cara tá com Zeus Na minha... Puta Bruno, o carro não vai aguentar Asa, asa Vou, 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 vou Vou longe, vou longe Não fica aqui, não Não, não, tô indo Tô ralando Tem um carro aqui Eu vou pegar ele, calma aí Se tiver, tomara que tenha Sempre teve, sempre teve Mentira, tem uma moto Vamos lá Me busca aqui, me busca aqui Busca aqui Eu vou ficar aqui no Hangout Tentando dar tiro Cadê você, caralho? Ah Assim Puta merda Vem por aqui Desce aqui, ó Montou, montou, montou Vambora, vambora Aquele que não pode Pega por dentro do túnel Pega por dentro do túnel Cara, aqui é perigoso, hein Vai, pitivo Oh, tem passe aqui perto Não, pode embora, pode embora Pode embora Olha lá, lá, lá em cima Puta merda Bruno Vambora, vambora, vambora Ai meu Deus Vambora Vai, 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 vai Vambora, vai, vai Vambora 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 Tá brincadeira Ele já levou meu shield embora Uh, vambora Nossa, oh, pega esse jump Pega esse jump Uma, duas, duas Ah, dava três Não vai, não vai Não dava Cara, nossa moto Tá indo embora, eu acho Onde que vem a vida da moto? Não tem vida essa merda aqui, não? Tem sim Não tô vendo aqui Olha aí, olha A bichona é pau pra toda obra, hein Essa tinha 150 Toma Dava duas Mas é melhor não arriscar Puta, eu sempre mosco, né, cara Quando eu tô na frente do cara Eu viro um jump, eu caio É, dava duas Nossa, demais Você ia fazer o que com a moto? Uh, uma, duas, três É, quase Estacionei ainda Vamos pegar esse bote aqui Bota um novinho agora, hein Tô recarregando minha arma Você tem que achar o bote Cadê o bote? Mano, esse bote tá aqui em cima Não é possível que ele tá em cima da torre Temos um bote? Temos um bote, Bruno Esse bote é o que cura ainda Calma, eu tô chegando Vamos ver se você é 244 mesmo Vai Puta merda Cara, eu tô com pouca munição Só pra avisar O que você sabe quando você tava jogando o Valorant? Aparece? No Discord No Discord aparece Passa, passa, passa É o carro, é o carro É o carro? Carro, carro Quer que eu vá no carro ou não? Você que sabe Vamos estourar esse carro, vai, putz Só pelo roleplay Bruno, vai embora, vai embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos ruxar, vamos ruxar Não, vamos ruxar Fudei, tá esse da boa Eu tô recarregando a arma É Pra mim, fudeu Acabou, acabou Vaza, vaza Vambora Calma, eu vou matar ele Errei, errei Acabou, Bruno Acabou Acabou Pra mim acabou Foi mal, desculpa Trolei, trolei Trolei o que sabia, Bruno Foi mal Foda-se, foi mal Dei ter um, dei ter um Trolei Vai, vai, ruxa, ruxa O bot O bot me salva Vai, Bruno Eu trolei Vai, bot Vai, bot Vai, bot Ai, não Vai, bot Boa, Bruno O bot me erg Vai, vai Pode lutear Pode lutear Tem coroa, Bruno Boa Isso, já vai Puta, porra que eu não vou pegar esse bagulho aí Ah, que bosta Nossa, esse meu bot, eu amo ele Beleza, beleza Calma Minha arma ficou descarregada do nada Falei, fudeu Cara, eu preciso desse, desse aqui Caraca, eu Eu trolei Tem mais um kit vida Eu preciso de mais um kit vida Não tem Você pulou, eu falei O que pô, que esse cara tá fazendo? Ah, tem mais um sim, ó Eu trolei Ah, não, o bicho já me deixou Ainda bem que a hora que eu trolei Deu boa ainda E você, que, que, que hora que eu, eu Não, não, eu trolei Hoje eu trolei Hoje eu admito que eu trolei Que eu, que eu trolei a play, tá ligado? Eu fiquei em choque A gente tava embaixo, o cara tava ensinando a gente de tiro Não, reflete Caiu Finaliza, finaliza Vambora Estragamos a play de alguém Ihuuu Cara, deve ter ficado Puto, eu vim com a sniper de blau Vamos lá, Bruno Vamos trazer essa coroa pra casa, hein Caralho, já quase mirei no bot É, eu também já fiquei assustadão com esse bot Eu vou pra aqui, hein Vai lá, vai lá, vai lá O que que é esse pontinho vermelho ali, será? Vermelhão O bicho tá com cinco medalhão O bicho tá com cinco medalhão Ele tá com cinco? Ele fica assim? Ele tá com todos Nossa, só certo esse tiro aqui, ó Vira clipe, hein Vambora, vambora, vambora Vambora Sai daqui Quer trocar de moto? Como foi isso? Não, tá A moto tá boa Tá boa, tá boa Então vamos lá Só tá com um touca de azul Então aquela era boa Tem uma lá Start Nossa, o cara também tem, Bruno Não, não, não Sei lá Você dropa no aberto, porra Vambora, vambora, vambora Não, Bruno Não faz isso, não Bruno Fudeu Nossa, viado Vambora, vambora Vambora Vai, vai Tem ali na frente onde eu falei que tinha aquela moto Então fudeu Ah, mano, isso aqui não vai dar não Meu caralho Tô recarregando todas as armas Não, não Faz isso, não Ficar atrás da árvore aqui por enquanto Só marcando um 10 Marcar um 10 aqui Ó, mais um duo e um solo, hein Ó, tão trocando com o solo, hein Vamos lá? Boa, boa, boa Não vamos chegar com tudo Vamos ver se a gente consegue pegar em cima de uma montanha Vamos pegar essa safe, então Pega essa safe E a gente fica em cima de uma montanha Porque a segunda colocação já é nossa aqui, Bruno Então vamos Tá ligado? Olha, tá bom? Tá bom, tá bom Se eu tivesse com o raio, esse raio a gente vai fazer uma falta agora Porra, Bruno, porra, porra Tá ligado que não vai subir pelas suas pedras Isso, boa Ai, ai, ai Que agonia Vambora, vambora Dropei Qualquer coisa a gente se esconde no negativo aqui Beleza, e a gente o duo O que tá com os... Não tá com o sete medalhão, não Joga o bagulho de mim Joga o bagulho de mim Vamos, Robô, vamos, Robô Vai Boa, Robô, boa, boa Cara, cuidado Não fica dando muita cara Vamos... Ah, tá assim Ele tá vindo na nossa frente É Não fica dando a cara muito não Vamos esperar Vamos deixar ele... Vamos ficar escondido dele Ele deve saber que a gente tá aqui Será? Ó, ó Eu vi bem aqui, ó Cuidado, cuidado Vamos... Vamos na paz Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, tá vendo, tá vendo? Ah, eu vi o Statham pulando Que nem retardado Ai, que vontade de dar um tiro, velho É que ele tá chamando a atenção Pra saber onde a gente tá, né? Na minha frente vai tá, Bruno Calma aí Calma aí Esse raio vai fazer uma foto Por caralho agora Escuta o que eu tô te falando Avistei, Bruno Vou dar um pilotaço Não É a cerca Moçou A cerca Aqui, Bruno Na frente Cento e pouco de dano Deitei um É nossa É nossa Caralho Calica Ai, Calica Falei que a gente ia trazer essa coroa pra casa, Bruno? Falei Caralho, esse tiro de sniper que eu dei Ele deve ter ficado de cara Ai Eu finalizei a última Mas não sei quem finalizou a última Sei lá Eu sei que uma hora Os dois se meteram na minha frente Eu descarreguei a 12, filho Puxa, puxa Vai Puxa as coroinhas Tchau 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 Tchau